Olá, seja bem-vindo ao HMBR News de hoje e vamos falar sobre música. Sim, pra vocês que estavam com saudade e achou pouco o Rock in Rio, aos poucos vamos voltando com todos os nossos formatos de vídeo. Pra começar, o Puritan Metal Favela anunciou a alteração no seu Nailamp. Confira o comunicado. Nós do Puritan comunicamos que o nosso guitarrista Flávio Mello tem enfrentado dificuldades para participar de shows e atividades da banda nos últimos meses por questões profissionais e de conciliação de tempo, tendo sido substituído por Christopher Gomes no processo de composição e gravação de nosso novo álbum. Devemos ressaltar que nos últimos anos foi mais que um amigo, um verdadeiro irmão que sempre fará parte da família Puritan. Estaremos torcendo por suas novas empreitadas e sabemos que nossa amizade é eterna. Flávio, obrigado por tudo. Atualmente a banda está gravando sucessores do álbum nesse chiqueiro Ninguém Vai Pro Céu, que deve ser lançado no início de 2016. Confira os links da banda na descrição do vídeo. Nos dias 10, 11 e 13 deste mês, ocorreu as edições Curitiba, Rio do Sul e Porto Belo do Tower Fest, tendo as bandas Project 46, uma transição principal e Danzen Rim como co-headline nas três datas. O Quinteto Curitibano soltou uma nota em Facebook oficial sobre este mini-tour. Nesta semana, nós da banda 12 em Rio, vivenciamos um momento muito especial em nossa carreira, onde tivemos a oportunidade de dividir o palco com uma das maiores situações da atualidade em nossa cena, os irmãos da Project 46, em três shows espetaculares. Gostaríamos de agradecer primeiramente a Deus por este momento, ao nosso staff, que muito nos ajudou nos pequenos e grandes detalhes, ao nosso manager Timóteo da Tower Hot Metal, que nos proporcionou esta oportunidade. A presença de cada pessoa nos shows em Curitiba, Rio do Sul e Porto Belo, sem vocês a cena não vive. Muito obrigado a todos vocês. Dia 2 de outubro, a Destructo Tours, que eu não era uma realidade, queremos ter a presença de cada um de vocês que apoiam a banda nesses eventos. Valeu! Minha Tech Hour Facing foi lançada no dia 21 de julho no exterior, através da Hot Wild Records, e pode ser encontrada tanto em formato físico como digital. Os links para você adquirir, segue na descrição do vídeo. A banda era formada por Jill Lopes no vocal, Karen Serra na guitarra, Angela Torqueta na guitarra, Alan Panvani no baixo e Jarlison Jett na bateria. Gostou do vídeo? Deixe seu curtir, favorite para nos ajudar, compartilhe para todos os amigos que saibam sobre as atrações da banda, e se você é novo por aqui, se inscreva para não perder nenhuma novidade sobre música, jogos, entretenimentos e afins, além dos nossos especiais que também viram vídeos. Eu fico por aqui, falou, valeu!